Outro caso de ato infracional foi registrado em governador Valadares. Um adolescente de 17 anos, ele é suspeito de cometer agressão verbal contra uma educadora de uma casa de passagem masculina aqui da cidade. O rapaz ainda fez um chuchu. Essa porcaria aí, né, Jairão? Aí você tá aparecendo aí? Não, isso aí é... É chama de chuchu porque ele pode ser feito com a madeira com o pedaço de ferro, né? É. Aí, fez um cabo de um roda lá. Ele ameaçava matar todos que estavam no local. É. Que esperam. Deixa eu chamar a Vivian Dias, que ela tem detalhes dessa ocorrência. Vivian? É isso mesmo, Nico. Olha só, essa casa de passagem masculina fica no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. Quando os militares chegaram até o local, encontraram um adolescente de 17 anos bastante alterado, viu? Ele ameaçava matar todos que estavam naquele ambiente. Testemunhas disseram que o jovem não obedece nem cumpre as ordens da casa. Ele teria se envolvido recentemente em uma briga com um outro interno e, segundo o boletim de ocorrência, possivelmente ele estava planejando se vingar deste outro interno. Os dois pedaços pontiagudos de madeira utilizados nas ameaças foram apreendidos e esse adolescente de 17 anos foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. Que coisa, né? Lamentável, viu? Lamentável, viu? Só tem a lamentável. Nada mais que isso. Obrigado, Vivian Dias. Obrigado, Vivian Dias.